E no resumo do vídeo de hoje você vai ver o PH mandando em direta, será isso mesmo? E o Nobru falou, será que você pode ser menor de idade ou tem que ser de maior pra jogar em um time profissional de Free Fire? E a PEN que está jogando a Liga NFI e também fazendo Media Day da Pro League, qual será o time que vai participar da Pro League? Até porque eles não podem competir ambos ao mesmo tempo. E o que será que está faltando pra Laude anunciar o Tuzin, mano? Até porque tem tantas evidências e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então meu parceiro, novidade de Free Fire só aqui no canal, beleza? Então se você gosta desse conteúdo é muito importante que você fortaleça com o like e se inscreva no canal, beleza? Tem vídeo todo dia só informação top. Então doidão, bora pro vídeo? Solta! E começou a seletiva da Guilda Airview, mano. Vai ser 120 Lines, a inscrição é apenas 5 reais, mano. Aí no banner, você lendo, você vai encontrar todas as informações necessárias para participar, mano. Então corre aí a sua chance de se destacar no competitivo, beleza? Eu vou estar deixando o formulário de inscrição na descrição do vídeo, beleza? Qualquer informação passa no Instagram aí da Airview pra que você tenha mais informações, beleza? E o jogador Rhodes sai da APM e já fala que vai iniciar uma nova caminhada, um novo time da Pro League, né? Uma line da Pro League. Então vamos aguardar essa novidade aí, insana, doidão. Então galera, definitivo, vários times aí, vários players grandes, né? Do cenário já confirmaram que sim, é o ROG Phone, beleza? Então tá aí, ROG Phone. A única coisa ruim assim, né? Que eu acho, é que o celular é muito caro, mano. Muito caro mesmo. Então tem que comprar pra todo mundo da equipe e o celular acaba sendo muito caro. Novo celular da Pro League vai ser o ASUS ROG Phone, galera. ROG Phone. ROG Phone. E o Ser Alzeira deu uma entrevista falando como é ser o streamer, né, mano? Como é ser o melhor streamer do país, né, mano? Então é isso aí, mais novidades. Quando lançar, né? Eu aviso aqui também pra vocês. E ainda fica aí na dúvida. Por que a Laude não anuncia logo o Tuzinho, mano? Olha só, a descrição dos caras é iguais. E se você for olhar a cadeira também é quase a mesma coisa. Se você for mais ainda na NEMU TV, vê lá o clã da Laude, ele já tá lá. Repara bem que o Cruze é o líder, né, do clã da Laude. E depois tá aí, ó. Aparece também o Tuzinho dentro do clã da Laude, mano. Não sei por que os caras não anunciam, fica nessa. Vamos aguardar, né, mano? Já tá aí mais do que 10, 20 evidências que ele vai pra Laude e os caras não lançaram ainda. E a Game Over tá contratando até empresário pra investir neles, mano. Olha aí, Luan Rocha até anunciaram em seu Instagram. E o novo contratado da SS é o Cauê. Até demorou um pouco, né, mano? Mas ele faz parte da Line Mobile aí. Vamos só aguardar. Novidades aí, ó. E o Kralke foi contratado pela Los Grandes. Inclusive, ele alterou o nome. Agora é Recum, Ricum, não sei a pronúncia, mas é isso aí. Novo contratado, Los Grandes contratando todo mundo, mano. E olha só o comentário lá embaixo que também me chamou a atenção. Que é o THG Noé. Comentou o LGD Noé. Lembrando que o THG Noé está no time, né, da Albank. E ele foi recém contratado. A menos que ele esteja insatisfeito, né? Ou é pra chamar a atenção? Deixa aí os dois palpites, comenta abaixo. Se vocês acham, se vocês queriam, né? THG Noé na Los Grandes. E o JV7 retorna à Los Grandes. Olha só aí, mano. O mito voltou, galera. E ele pediu pra clipar e tá aí. JV7 tá clipado. Tamo junto, seu mito. E a Garena respondeu a um inscrito aí, ó. Que vai ter loja misteriosa dia 22, mano. Então vamos aguardar. Guarda os Dima aí pra só comprar as novidades, beleza? E hoje também foi o dia da PEN fazer aquela velha e boa media day. Todos os times estão indo, né? Como a gente já falou. Pelo menos os times da Série A já estão fazendo todos. Opa, bom dia. Galerinha, hoje é dia de media day lá na PEN. E eu vou ter que ir, mano. Tô precisando tirar umas fotos novas aí. Eu não fiz live ontem porque eu fui pro media day aí. E cheguei um pouco cansado também. Aí eu, pum, cheguei, deitei, apaguei. Uma quesada. E como a gente sabe, galera, a PEN não pode, né? Jogar dois campeonatos, como a NFA e a Pro League. O que aconteceu foi o seguinte. Eles jogaram a NFA ontem, né? Quarta-feira. E o próprio Hudson já falou isso. O próprio Solotov da Fúria também já falou isso. Que não pode jogar dois campeonatos. A Garena não permite. E eu não entendi muito bem o que aconteceu. Será que deixaram, pelo menos, até data X. Ou se a Garena liberou, né? Enfim, não sei. Mas eles jogaram, sim, a NFA. Acompanha aí. Inclusive, jogaram até com o Ousado, né? Mas o VG, o Elvitin, que tá ali também. Os dois primeiros jogadores estão ali. Então, como é que vai ficar isso? Já em um X-Trainer, né? Um X-Trainer da Pro League, em que o próprio Braddock organizou. Tava essa line aí, ó. O Venezinho, o Gert, o Black, né? Novo contratado. Enfim, fica essa dúvida. Será que aconteceu? Será que a Garena liberou jogar até começar? Não sabemos. Deixa seu palpite aí abaixo. Salve, rapaziada. Então, a gente vai lá na Garena fazer as sessões de fotos, vídeos, não sei. Agora vai começar o nosso media day. Tamo aqui com o chefe aqui, ó. O chefe foi tirando foto. E a Pex. Bora, bora. Chefe no Bruzeira. Então, é nós acompanhando os estados aí que vai sair. E qual será a idade necessária para você jogar um time profissional hoje em dia? Será que você tem que ser de maior? Acompanhe agora o que o Noblu falou em live. Tem idade? Mano, mira, eu acho que tem que ser... Não sei se tem idade. Acho que não, mano. Não precisa ter idade não, tá ligado? Tem um molequinho aí que foi como? Contratado para... Para... Para Laude. E não tem tanta idade assim também. Acho que para o Corinthians não deve ter não, troca. E o Free Fire anunciou uma nova batida. E aí, galera? Será um novo cantor? Um novo rapper? Enfim, uma nova música? Deixa seu palpite aí abaixo nos comentários. E a Konoha vai anunciar o seu time da FFPL amanhã. Então, vamos aguardar aí só novidades. E o IgorX postou que vem novidades por aí. E eu imaginei, será uma nova guilda? Não sabemos, galera. Deixa comentário aí abaixo do seu palpite. Ou então envia para mim lá no meu Instagram, beleza? Vai vir um novo codiguinho por aí. E o Edzão falou no seu Instagram, mano. Vamos acompanhar. Que cheiro de codiguinho novo, hein? E o ousado rapaziada criou uma nova guilda após ele ter saído da Los Grandes. Ele disse que essa guilda é para dar chance à galera que não é conhecida, né? Que quiser entrar no competitivo, mano. Então, é a sua chance aí. Vou mostrar para vocês o novo contato da B4. É. Melhor. Tropinha. A NFA acabou agora a última partida. Hoje a gente jogou bem, tá ligado? Mas não conseguimos muito, muito resultado bom. Fomos mediando. Me senti isso aqui, cara. Mas amassamos aí, tá ligado? Passa aqui. E... Daqui a pouco o livezinho a um. Eu. Para o Central é tudo nosso. E uma coisa que eu digo. Central é tudo nosso. Nada deles, filho. É nóis. Assistiu aí, tá ligado que Central é tudo nosso, né, Tropinha? Não dá, Tropa. Não dá. Os caras tentam, Tropa. Tenta, tenta uma, tenta duas, tenta três. Mas não dá, Tropa. Central é da Penha. Que es... E a data que vai começar a Série A da Pro League? E também a Série B e a Série C? Será que vai começar tudo junto? Ou a Série B vai começar depois? Pega aí os membros da Laude falar um pouco sobre isso. E vamos lá acompanhar. Eu vou ser o quinto player, vindo. Deixa avisar ainda na comissão técnica, ainda não? Pega, quanto que começa a... A... A Pro League Série B e C? Sei lá, mano. Deve ser junto com a normal. Deve ser lá pro Fevereiro. Não é nada? Não anunciaram nada ainda. Verdade, né, mano? Tá demorando. Não anunciaram nem a A ainda. Anunciaram? A A é primeiro de Fevereiro, pô. Anunciaram isso daí? Acho que não anunciaram isso daí mesmo, mano. É, não anunciaram não, filho. Tipo assim, a gente tem a informação que vai ser em Fevereiro, tá ligado? E quem aí viu meu vídeo anterior sabe que o Pio mandou uma indireta pra uns caras aí e a indireta foi recebida. E ele falou como foi a sensação disso tudo aí, o que aconteceu logo após. Mano, eu apaguei o desabafo que eu fiz na madrugada aí, porque eu falei que eu ia apagar mesmo, mas aconteceu uma parada que eu não esperava, tá ligado? Basicamente, aquilo ali era uma indireta pra uma pessoa e a pessoa entendeu, tá ligado? Me mandou direct falando, pô, Pio, me desculpa, mano. Eu tava errado mesmo, obrigado por ter me mostrado um lado que eu não lembrava mais, né? Mas é isso aí, galera. Às vezes é preciso desabafar pra que as coisas melhorem. Eu sei, eu sei, calma, eu sei que eu tô atrasado sobre isso, mas é que o vídeo de ontem ficou muito grande e eu não quis colocar lá, porque ele tava com 20 minutos, mano. Então tá aí os novos contratados, né, que é o Anubi, né, e o Capitão Marulho, mano. Comenta aí se você gostou dessas contratações, beleza? E o inscrito me enviou a ideia que a Série C pode ser essa parte aqui, ó, do torneio online. Enfim, faz sentido, eu acho que você já viu isso aí no Free Fire, né, mano? Será isso aí mesmo, galera? E o Level Up veio logo após, no outro dia, né, mano, depois de levar o strike, ele descobriu que foi um strike falso. Ele explicou o motivo disso tudo e como aconteceu. Só dando uma palhinha pra vocês antes dele falar, é que foi denúncia, tá ligado? Muita gente denunciou em massa e o robô entende que aquele vídeo é ilegal, mas se ele mandar mensagem pros caras, os caras vão analisar e vão retirar o strike. É só isso que ele tem que fazer. Saca aí, mano, o que ele falou. Passando aqui pra falar sobre as coisas que aconteceu hoje, hoje foi um dia bem complicado. Porque eu comecei o dia tomando strike. Eu tomei strike por um motivo falso. Eles deram strike como se fosse nocivo ou perigoso o meu vídeo. Tipo assim, como se meu vídeo tivesse drogas ou álcool ou algo do tipo, tá ligado? E a única coisa que eu tava fazendo no vídeo é jogando Free Fire, sabe? E pessoas que não querem ver o sucesso, aí acabam querendo dar strike falso no canal. E o time da B8 tá sem a tag. Quando será que eles vão anunciar o novo time? Estamos só na expectativa. Se liga aí. E o PH comentou em seu Twitter. Preste bem atenção. Sou ou meio como indireta? Vamos analisar. Pra essa galera que comenta na foto de todo mundo só pra ganhar seguidor no Insta. Fazer isso até em perfil de gente que eles falam mal pelas costas é feio demais. E ainda como se fosse best friend. Então galera, será que realmente foi uma indireta que o PH mandou isso aí? Tirem suas próprias conclusões. Deixem abaixo nos comentários. E pra quem foi isso aí, mano? Pra quem foi isso aí a principal pergunta, né? Então é isso aí, doidão. E galera, olha só. Não sei se vocês sabem, tá bom? Mas eu tenho também um outro canal, mano. Um canal secundário que eu falo sobre tecnologia e tutoriais, velho. Então, velho, se você gosta, digita aí no YouTube. É o Tecnologia Radioativa. E se inscreve no canal lá, mano, beleza? Esse canal aqui, ó, o ícone da radiação aqui. É só se inscrever, velho. Ajuda nós aí também. E acompanha em todas as redes sociais, beleza? Vou deixar também o link do canal na descrição e no card. Valeu, galera. Conto com vocês e até o próximo vídeo. Falou, doidinhos!